Olá, eu sou a Enil de Coutinho, sou aqui de Fortaleza e estou saindo para uma manifestação aqui na praia a favor da intervenção militar no Brasil. O meu pedido é para que os coronéis do Brasil sejam os nossos interlocutores com os generais, porque é muito mais fácil que o coronel aproximando-se do povo leve os nossos anseios a generais, porque os generais de qualquer forma estão recebendo ordens do governo e vocês passarão os nossos anseios diretos para os generais. E eu peço que vocês, os senhores coronéis, se mostrem patriotas, fiquem do lado do povo, porque o povo brasileiro necessita nessa hora do patriotismo de vocês, que seja demonstrado para as nossas crianças, para todo o povo brasileiro, para que nós nos livremos do que está acontecendo em toda a América Latina com o comunismo se alastrando. Um grande abraço!